Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar. Pessoal, pela primeira vez a Rockstar afirma que o GTA 6 está em desenvolvimento. No vídeo de hoje a gente vai bater um papo sobre o que pode ser esse GTA 6. Se inscreve no canal se você não é inscrito, dá uma olhada nos nossos patrocinadores nos links da descrição. Se eu comprar utilizando os links, você vai estar me ajudando e me segue lá no NimoTV para acompanhar as lives do canal nimotv.com.br e bora lá. Então vamos lá pessoal, primeira coisa, nesse vídeo aqui eu não vou usar o microfone do Caveira Games com o Gato Morto. Eu vou usar esse microfone de lapela da Sennheiser e eu quero que você deixe aí nos comentários o que você achou da qualidade do som. Eu acho que fica muito mais fácil para mim usar um microfone de lapela que eu não preciso ficar preso aqui na mesa. Então coloca aí nos comentários o que você achou do som desse microfone. Bom, a Rockstar soltou no Twitter uma nota hoje cedo falando que o GTA 6 está em desenvolvimento. Todo evento que tinha lá de jogos, né, GTA 6, GTA 6, vai ter GTA 6. Por exemplo, o nosso grande mago Davi Jones está anunciando o GTA 6 desde 2016. Então agora pela primeira vez a Rockstar confirma que o GTA 6 está em desenvolvimento. E na nota que eles soltaram no Twitter, eles disseram que eles querem sempre evoluir bastante em relação ao seu jogo anterior. Então eles pretendem trazer algo muito melhor, acredito eu, do que o GTA 5 e o Red Dead Redemption que saiu em 2018. O último jogo da Rockstar de fato foi o Red Dead Redemption. Já tem mais ou menos 4 anos desde o lançamento do jogo. Então a gente pode esperar alguma coisa que seja de fato bem melhor do que esses dois jogos. A gente sabe que o Red Dead Redemption 2, ele tem muita coisa reciclada do GTA 5, mas ele tem algumas diferenças, sim. Eu acho que o Red Dead Redemption 2, ele é um jogo tecnicamente melhor que o próprio GTA. Muita gente já não acreditava mais na Rockstar, porque a Rockstar realmente parece que achou ali a galinha dos ovos de ouro deles, que é o GTA 5 Online. E eles estão reciclando o conteúdo aí há vários anos, desde 2013. 2013, eu estava muito decepcionado com a empresa, porque eu esperava que o remaster do San Andreas, GTA 3, do Vice City, fosse algo realmente melhor, fosse algo que eles fossem refazer do zero e tal. Mas os caras deram só uma garebada de safada e revenderam o jogo a preço full. A gente não sabe o que vai acontecer ainda com o Red Dead Redemption 1, que muita gente fala de um possível remake ou remaster. Mas o fato é que, bom, GTA 6 vai existir, porque já tinha muita gente com dúvida também se ele ia chegar a ver a luz do sol algum dia. E o que eu achei mais interessante, mais interessante disso tudo, é o que eu de fato espero de uma empresa grande, como, por exemplo, a Rockstar e a Night Dog, eu acho que são as duas empresas que hoje em dia se destacam, é o fato de eles dizerem que eles querem melhorar muito em relação ao que eles já apresentaram, o que eles já trouxeram para o mercado. A gente teve hoje, no lançamento oficial do Dying Light 2, eu não comprei o jogo, não recebi a chave, e eu não comprei o jogo por conta dos reviews que eu vi na internet. Primeiramente eu vi lá, a gente viu lá o The Arabian Guy jogando, e eu falei, cara, esse jogo está estranho, porque nos trailers que eles mostraram, na apresentação, o jogo parecia que tinha mudado muito em relação ao primeiro jogo. E eu estava meio que um pé atrás ali, eu falei, cara, eu não confio muito nesses caras não, porque embora o Dying Light 1 tivesse bastante coisa legal, ele tinha aquele gameplayzão ali em primeira pessoa, característico, os gráficos não eram lá isso tudo, mas beleza, a galera gostou muito do Dying Light, eu acho que o jogo tem o seu valor, eu não consegui zerar por conta da história, eu acho que eu fui muito prejudicado pela dublagem do jogo também na época que eu joguei, mas quando os caras mostraram o Dying Light, parecia ser algo que tinha evoluído muito em relação ao primeiro jogo. E depois que eu vi o The Arabian Guy jogando, eu falei, cara, está estranha essa porra, está parecendo muito o Dying Light 1, né, evoluiu muito pouco, né, evoluiu muito pouco. E depois eu fui ver o vídeo do Grande BR, que deve sair até um react aí que a gente fez em live, e o Grande BR falou que não curtiu o jogo, porque o jogo evoluiu muito pouco em relação ao primeiro Dying Light, que ele gostou muito. E depois eu fui ver o vídeo do Patifão Bela Tchau, e aí é pior ainda, né, uma desgraceira tremenda, o jogo rodando com tudo no máximo e tal, então você consegue ver as deficiências técnicas do jogo vendo a gameplay do Patifão Bela Tchau, e você consegue ter uma abrangência maior de como o jogo não evoluiu tanto em relação a um assistindo o vídeo do Grande BR. E a galera fala assim, ah, mas os caras, pô, não se mexe em time que está ganhando. Eu não acho isso legal, né, os caras tiveram sete anos para desenvolver o jogo, os caras ficaram sete anos desenvolvendo o jogo, e em vez dos caras darem atenção a novas mecânicas, né, a, sei lá, tentar melhorar alguma coisa nos jogos em primeira pessoa, que a gente sabe que os jogos estão sendo repetidos aí há anos, inclusive o próprio Dying Light, ele vem melhorando, né, melhorou ali do Dead Island para o primeiro Dying Light, né, foi colocar um parkour ali, que deve ter vindo do Mirrorhead, que parece muito um Dead Island com o Mirrorhead, dar o Dying Light, mas quando você vê lá do Dying Light 1 para o Dying Light 2, né, então os caras ficaram muito tempo fazendo o quê? Desenvolvendo 500 horas de gameplay de combagem de platinagem. O BR falou que no meio do Apocalipse Zumbi, você tem uma missão para você entregar um lenço para uma velha. Justamente esse tipo de coisa, que ele também chamou de Ubisoftização, Ubisoftização. que ele chamou de Ubisoftização, que a gente também fala aqui no canal, que é, porra, os caras em vez de se preocuparem em fazer alguma coisa maneira, né, coesa, que tem a ver com o universo ali que a gente está vivenciando dentro do jogo, não, os caras querem ficar enfiando missão secundária a rodo para você ficar o mais tempo possível preso dentro do jogo, que já sai ali com um esquema de DLCs que vai ser vendido e o caralho. Mas no meio de tudo isso, a galera entra aqui no meu canal e fala assim, porra, o Baltar, ele não sabe o significado de sequência, né, porque se o jogo é uma sequência direta do jogo anterior, o jogo vai ser muito parecido. Ó, nossa, cara, sensacional esse teu argumento. Então, se o GTA V fosse igual ao GTA IV, você ia ficar feliz? Você ia ficar feliz? Você podia até ficar feliz, né, porque o GTA IV é um jogo muito bom. Então, o cara faz o 5 igual ao 4 e você ia ficar lá. Ó, nossa, aí vem o 6 igual ao 4 também, você ia ficar feliz? Ou você ficaria feliz também se o GTA VI que a Rockstar acabou de anunciar fosse igual ao GTA V, só que com outra história? Você ia achar bacana? Ainda mais vendido a preço full? Então, por que que isso vale no caso do Dying Light e não valeria no caso da Rockstar? Porque eu tenho certeza que as pessoas não aceitariam um jogo, um GTA VI, igual a um GTA V. Então, qual a Balta é hater, eu odeia tudo? Quando tá na cara, né, na cara, que os caras se preocuparam muito mais em fazer combagem extrema no jogo do que entregar um jogo maneiro, que tenha melhorado na imersão, que tenha melhorado na ambientação. Até a paleta de cores é muito parecida, né? Tudo bem, aí beleza, né? É o mesmo universo, mas eu não gostava daquela paleta de cores, os caras repetiram. Isso, os gráficos pra mim parecem muito próximos do antigo, sem contar que, pelo que o BR falou, a história não é lá essas coisas, o jogo é chato, ele só serve mesmo pra você ficar combando. Como eu não joguei o Dying Light 1 até o final, talvez pra mim seja bom, né? Eu entro ali, vou jogar aqui, vou combar aqui no Dying Light, vou vendo o que dá, beleza. Mas se eu tivesse jogado o primeiro Dying Light até o final, com certeza eu já iniciaria o Dying Light 2 enjoado, que foi o que aconteceu, eu joguei tanto o Far Cry 3, que quando veio o 4, eu falei, pô, tô jogando o Far Cry 3 com outra história, é a mesma coisa. Aí veio o 5, a mesma coisa, já iniciei o jogo enjoado. Ah, veio o 6, mesma coisa. E tinha o Jacaré Rosa, ou seja, piorou. É a mesma coisa que acontecia com o FIFA. Não, eu jogava o 17, veio o 18, o caralho, mesma coisa. Vem o 19, mesma coisa. Vem o 20, piorou, caralho, aí é foda. Aí é foda. Mas a galera aceita isso de bom grado, paga preço full, feliz e errado tô eu de reclamar. Quero ver se vocês vão lá xingar o BR lá e vocês ficam enchendo a porra do meu saco aqui. Então, pessoal, é isso aí. A Rockstar anunciou o GTA 6 pela primeira vez. Eu espero que seja um grande jogo, um grande jogo, embora muita gente ainda esteja com o pé atrás em relação ao Rockstar, porque saíram os diretores, saíram os caras lá que faziam o Red Dead Redemption e também o próprio GTA. Mas vamos ver, acho que a gente ainda tem que dar muito crédito pra Rockstar. Então é isso aí, coloca aí nos comentários o que vocês esperam do GTA 6. Se vocês esperam personagem feminina, gordinha, cabelo roxo, raspado aqui, coloca aí nos comentários. É nóis, tamo junto, um grande abraço. Até a próxima. Fui!